Música Um leilão diferente. Esta é a proposta dos lojistas do Rio Design Center para o leilão de amanhã. Do Tensírio para o lar ao valioso quadro, um leilão para o público em geral e para os colecionadores. Hernani é o leiloeiro. Boa noite, Hernani. Boa noite. O leilão normalmente é para um público específico, né? Você acredita que essa mescla de artigos e um público totalmente heterogêneo pode movimentar o leilão ou popularizá-lo? Os leilões normalmente têm atingido realmente uma classe de elite, uma parte da elite, né? E hoje em dia se tenta popularizar o leilão através de leilões de arte mais divulgados, mostrando ao público em geral que realmente existe todo tipo de peça no leilão, que pode atender tanto aos das classes mais privilegiadas quanto até aos da menor, de classe mais baixa, né? O que vai ser oferecido nesse leilão? Nesse leilão vão ser oferecidos, de cada loja do Rio Design Center, nós teremos uma ou duas peças representativas daquilo que eles normalmente vendem. E essas peças irão ao leilão pela melhor oferta. Para a sua originalidade, esse é um tipo de leilão que motiva o leiloeiro? Ô, Sora, é o primeiro leilão, o primeiro leilão da casa do Rio Design Center. Eu fui convidado por alguns comerciantes, alguns proprietários de lojas que faziam parte da associação dos comerciantes do Rio Design para realizar o primeiro leilão. A primeira ideia deles era realmente fazer um evento que atraísse um público novo ao shopping. E eu, por amizade até, consenti e agradeci o convite para o leilão. O primeiro leilão realmente transcorreu num clima muito divertido, engraçado, justamente pela quantidade de peças que havia no leilão e pela diferença de determinados artigos. Eu vendi garrafas de vinho, eu vendi tijolos de adega, eu vendi peças de fazenda e vendi aquilo que é a minha especialidade, que são objetos de arte, que lá no Rio Design existem uma série de antiquários. Então, a motivação realmente é grande porque existem objetos de arte e eu sou um leiloeiro especializado em objetos de arte. Esses outros artigos que eu lá apregoei, eu não estou acostumado a pregoar, mas aceitei, inclusive, o convite para o segundo leilão da casa porque realmente foi um leilão muito descontraído em que tinham muitas pessoas conhecidas minhas arrematando e se transformou num leilão muito divertido. Por isso, eu ter aceitado o convite para realizar o segundo leilão também. Qual a expectativa do número de visitantes para esse leilão? No primeiro leilão, eles tiveram uma estimativa de visitas durante a exposição de mais de 1.500 ou 2.000 pessoas. E o assédio do público ao dia do leilão, ao dia da arrematação, eu acredito que no salão nós tivéssemos entre 300 e 400 pessoas. Agora, vamos falar do processo de um leilão. O público vai lá, arremata uma peça e quanto tempo ele tem depois para resgatá-la? Bom, o prazo legal de retirada das peças é de 48 horas após a arrematação. A lei também determina que se pague um sinal de 20% no ato da compra. Mas esse sinal realmente não é cobrado. O prazo de retirada são 48 horas. Esse leilão vai acontecer amanhã. Que horas, Hernani? O leilão é às 9 horas, no terceiro andar do Rio Design Center, no salão de eventos que eles lá têm. Obrigada, Hernani. Boa noite e até amanhã.